Boa rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o nosso parceiro Nigo, já é o primeiro protótipo passando o Dinaúnda Autogira, hein? Essa quentinha aí montou para ir para o bololô ou não, Nigo? É, esse aí é o motor de frente, né? A via correndo no bololô, mas não deu certo. Não deu certo, mas não deu certo. Não deu certo, né? Trouxe a notinha para brincar aí no acelerador de mão na mão. Diogão foi no pega aí e primeira vitória do Diogão, só que vocês já viram o vídeo só no final, vocês já tem que assistir o vídeo inteiro para ver o acelerador no final aí. Diogão primeiro pega dele mano a mano aí, o bololô não teve muito sucesso aí, né? A negativa atrapalhou, ficou meio em choque. Hoje você não tirou a mão? Não, não roubou o acelerador. Ela é tipo assim, se eu tirar a mão, eu vou trocar a capacidade de zerar. Ele falou o quê? O que rolou aqui? Primeiro acelerador firme e primeira vitória Diogão. Foi. Tá bom, mas a motinha correu, mas não vou deixar uma velocidade para a galera, quem quiser correr, só ainda não correr correr. É, é isso aí. Se achar que está fácil, só encostar de nós. Vamos desmontar os motores agora para ver se realmente é 70, né? Porque lá que ele está com 80 ali e aqui está com 90, não sabe? Só que ele quer passar a moto na mão que vamos ver aí o que tem de potência, a motinha do Lino Motley. E aí 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 Rapaziada, olha o gráfico da moto dele aí, ó. Filézinho, né? A moto está meio... o gráfico alterado ali, acho que por causa da roda um pouco que está torta, né? Estou pulando um pouquinho. E cavalaria, né? O que que deu de cavalaria essa moto aí? Vamos ver, rapaziada. Uma passadinha Uma passadinha 33.2 33 cavalos 33 cavalos, se a gente passar mais para ela esquentar mais, vai dar na casa de uns 35 cavalos, 34 cavalos praticamente a moto aí, né? Mas o gráfico é bonito, vai até no corte, viu, Rico? Top, rapaziada, a motinha 34 cavalos, é uma moto boa, a motinha que anda aí praticamente com pouco nitro, né? Ele falou com 5% de nitro. Isso mesmo. Então é isso aí, vamos subir lá para desmontar os motores, o carro já está lá em cima já, bora. Aí, rapaziada, desmontaram os motores, o Nigo já desmontou, já vou mostrar para vocês ali, ó. E o Nigo Bala está desmontando aqui. O chefe. Não, 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 não mostra não. Tenta, não. Olha aí o 74, hein? Agora é a hora, hein? Será? Cola, cola para todo lado. Aí, ó. Ó, tem uma marquinha ali. Você escreve bololô nele, hein? Escreve aí, mano. Escreve 4 milímetros. Escreve 80, mano, 80. Só que não. Olha aí. Cadê o paquímetro? 70 milímetros. CRF 4,5. Nigo vai medir aí, ó. Ô, Nigo não rouba não, hein, mano? Zerou o paquímetro. Olha lá, olha lá. Pô, logo passou do galo. Passou, opa. Aí, rapaziada. 70. É que deu uma mexidinha no paquímetro. Não, mas, ó. 70. Esse não dá para ver aqui, ó. 70. 70 arredondo. 70. Tá medido agora, né? Agora o... Ó, piloto não, piloto. Vai, piloto. Mede lá. Você que for o piloto, você que mede. Vai, tá. Esse aqui é o piloto. Aí, ó. Tá aqui o do Nigo, ó. 70. Então. Ó. Esse é 96. Aí, ó. 69.95. É. 70 milímetros. É aqueles que são forjados no meio da... Cê é louco. Então, ó. Tá aqui o protótipo. E... Recado do Nigo aí, ó. Quem quiser correr com a moto, só ir para Londrina. Com a mini-mife. Aí, rapaziada. Ó. E quem quiser vir correr com o nosso 70. Mano a mano, valendo troféuzinho. É só marcar no PV. Eita porra. E aí, Neguinho. Tudo certo o motorzão? Pô. E essa valva bonita cromada aí? Quem que fez? Fala pra galera quem que fez essa valva bonita cromada aí. Essa aqui? É. Foi aí. Foi seu... Foi eu doido. Tá louco? Não, não. E a parte de trás? Quem fez? Ah, foi seu. Não dá pra ver, ó. Entendi, ó. Ixi, tá ali tão meio escuro. Mas ficou top essa valva, né? Caramba, caramba, mano. Ó, vou lá na cromada. Olha o comando. Tá doido. Deixa eu ver o comando. Olha o comando também. Mostra o comando pra ele. Mostra pra ele ver, Neguinho. Só pra ver a cara dele. Mostra pra ver a cara dele. Vai, Neguinho. Só pra ver a cara dele, Neguinho. Só pra ver a cara dele, Neguinho. Ah, Neguinho. Olha que você é ruim, Neguinho. Não. Nossa, quer ver a reação dele, Neguinho. Em reação do que ele veio no comando. Eu mostro um parecido. Mas é que... Vai, Neguinho. Deixa eu ver a reação dele, Neguinho. Tem que ver, eu gostei na mão. Olha aí que tem que fazer um mistério, rapaziada. É o fim dele. Deixa ele ver a reação dele. Não, não é só porcaria, não. É a cópia daqui, né? É, é, é verdade. Tá bom. É verdade, é essa. Não vai arrumar nada. É, cala aí. Só que aquele lá é eixo bruto. Tem que ter feito a eixo de solda. Não, não. É eixo bruto, não. É eixo reduzido naquele lá, né? É, vamos comer. Vamos comer aqui, Neguinho. Ô, motinha aí, ó. Trinta e três cavalos, hein? Uma passadinha aí. Trinta e três cavalos. Uma tia dele é boa, viu, Neguinho? E aí, será que vai ter cara que vai encarar ele lá na Londrina? Não vai, né, mano? Difícil. Porque é um outro logo que pega os caras. A gente vai começar a trazer os mano a mano pra ter pega. Porque só no bololô a cada quatro meses não dá, né, mano? Mas será que eles vão vir? A cada quatro meses. Ah, eu acho que vai. Mas é difícil, hein? Só os caras do Paraná que vêm pra cá, mano. E aí, ô, oi. Hã? Que é cada quatro meses. Mas teve dois pega no passado? Teve dois, é. Dois? Dois bololô. É de seis em seis. É, mas tá sendo em seis em seis meses, é, na verdade. É isso mesmo. Não, mano. Então tá aqui, ó. Vamos montar de novo o motor. Tá ali a moto. E vamos ver quem que vai ser o próximo, ó. Ó, deu uma pegada. A marca. Deixa eu ver. Ah, se não pegar não corre, mano. Ele nem pegou. Não, assim, deu uma pegadinha. Foi o aperto, na verdade. Rapaz, é que na hora que tá esquentando, ele dilata pra oitenta, tá ligado? Ah, é pistão variável. É pistão variável. Aqui tá frio, aqui é setenta. Aí começa a funcionar, bum, bum, bum. Vai esquentando, vai subindo. Só que tem oitenta. O limite é oitenta. Não tem nem de esquentar. Fala, velho. Sem vergonha, né? Então é isso aí, rapaziada. Agora, agora sim, vocês vão ficar com o vídeo aí no final. Vídeozinho do pega aí. Mas, infelizmente, a gente não vai poder mostrar a velocidade. Velocidade... De novo, velho. E aí, então? Como que é a hora? Olha aqui, como é o apelho dele? Tanga. Sai fora? Tanga arrabitada. Os caras aí arraba e trouxa. Ó, você tá feliz pelo primeiro pega que você ganhou aqui no auto-giro? Da hora, hein? Foi da hora. Legal que você não ganhasse. Foi da hora? Leirinho passou as coordenadas. Não ganhasse, né? É o pai, né? É o pai, né? É o pai, né? É o pai. É o pai, né? É o pai. É o pai. O pai foi do lado. Tanto da nossa, tanto da do Niggo aí. Então é só chegar lá e... Ué, Ninguim, o que tá acontecendo aí? Você vai guardar no congelador? Vou vender mano, sim. Meu desericórdia, você é louco filho. Oi, já pode deixar avisado aí que você é uma oficina lá em També, tá? Mais um? É, agora rocambole e mora. Ah, aí sim, ó. E o bicho meio que... Ó, leves. Tá leves, hein? Ele falou assim, cadê o Ninguim Bola? Que eu vou mandar coelho. Fala aí, sua categoria. Ô, Ninguim Bola pesa 172kg. Como é que você pesa? Na categoria, ele vai embora, filho. Então pesa ali. Vamos ver aqui, ó. Aqui não tem como mentir, filho. Vai, vamos ver se tá na categoria do Ninguim Bola. Vamos ver que ele já vai lá pra Londrina. Tá dentro, ó. O bololô do peso pesado vai ser acima de centímetros daquilo. É, dá pra montar a moto ali, ó. Tem a 160 também, dá pra sortar as duas. Vai ser lá com o Jojo e com o André, mano. Na onde vai ser? Vai ser... Não sei ainda, tem que marcar. Vai ser um bololô novo. Vai ter que tirar um jogo em pó e ver onde todo mundo vai estar em acordo. Top então, rapaziada. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí